Sem restrição da mente é importante você saber Isso existe aqui no caos, no caos do dia a dia Muitas alegorias britadeiras ao redor Não tenha medo, não desista desse desenrolor Que procó do amor, você que chegou aqui Aqueça sua voz, aqueça seu coração Você está no túnel do amor, no túnel do tempo Dessa paixão, sua busca é por você Te trouxe até aqui Te trouxe até aqui Estamos aquecendo a garganta dessa voz Do coração, tá trazendo o dragão Dragão chegou, plexo solar Para animar, reavivar Trazer ação que o coração te contou Coração te contou, você trouxe amor Chegou a hora de transbordar Alegria, alegria pra vida Para você ser quem você quiser Quem você desejou Sua missão de amor, sua missão de amor Não tenha ódio no seu coração Acesse sua vibração Sua vibração de ser você Você nasceu porque escolheu Difícil acreditar Difícil acreditar Você tem que vivenciar Vivencia sua vida Não esqueça que você está aqui Para aprender Mãe terra chamou Gaiaco, Necto, Pachamama Convocou Estamos fazendo, trabalhando Sua vida aqui agora Você chegou na hora Bem na hora de começar Chegou a sua vez Vamos dançar Vamos dançar Seu corpo ativo Seu corpo energético também Vem aqui, meu bem Chega mais Com emoção Com sensação No coração Vibrações Corações Multidões Na imaginação Mente coletiva Individual Eu sou a sua Conexão Chegou a hora De dançar Com a emoção Chegou a hora De dançar Com a vibração Eu sou a sua Eu sou a sua Eu sou a sua Eu sou a sua